E agora vocês irão descobrir comigo qual será o próximo livro do meu projeto Livro Presente. Vou pegar aqui o meu estojinho aqui com os papeizinhos e vou sortear um deles. Minha próxima leitura do projeto será Persuasão, da Jane Austen. Minha próxima leitura do projeto. Olá, pessoal. Iniciei, então, a leitura do Persuasão, da Jane Austen, nessa edição da Folha. Estou gostando bastante, li apenas os três primeiros capítulos. E não sei nada dessa história, desse livro, apenas que ele foi o último livro escrito pela Jane Austen. E as críticas sobre ele são muito boas, porque geralmente é argumentado que ele, por ser uma obra já da maturidade da escritora, ele é bem melhor, uma escrita bem melhor do que os mais famosos, o Orgulho e Preconceito, o Razão e Sensibilidade, são as obras mais conhecidas dela. Estou gostando bastante, ainda estou no início, não me acostumei com os personagens, mas, em resumo, é a história de um sir, Sir Walter Elliot, que é um nobre, ali, mas um nobre de baixo estirpe, que ele é viúvo, tem três filhas, ele é muito fútil, e a única leitura que ele faz é de uma espécie de almanac, onde estão relacionadas todas as famílias nobres da Inglaterra, inclusive a dele, e é simplesmente a única leitura dele. E eu achei muito legal o artifício que a Jane Austen usou, porque nesse livro, num único parágrafo desse livro, ela consegue fazer um resumo dos principais personagens do livro, de uma forma bastante concisa, de uma descrição que, se fosse feita da forma tradicional, levaria várias e várias páginas. Então, eu já gostei muito, isso está logo no iniciozinho, nos primeiros parágrafos do livro. Então, já começou, assim, com a expectativa muito boa. Então, ele está endividado, ele é viúvo, tem três filhas, a Elizabeth, a Mary e a Anne. A Elizabeth é a mais parecida com ele, é o xodó também dele. A Mary já está casada e a Anne é, ali, o zero à esquerda. Ninguém se preocupa com ela, ninguém dá voz a ela, o que ela fala ninguém leva em consideração. Então, é a ovelhinha negra da família, relegada a segundo plano. E esse senhor, então, está muito endividado e os amigos sugerem a ele que tem duas opções. Ou ele corta radicalmente os gastos, ou ele se muda, aluga ali a propriedade e se muda para um outro local. E ele não vê possibilidade em diminuir a sua qualidade de vida, diminuir o seu conforto. Então, resolve se mudar para a cidade de Bath, que é uma cidade onde ele vai poder manter o seu status de nobre, porém, gastando muito menos. Então, é só isso que eu li até agora, né? Então, eu estou gostando bastante. Em breve, eu trago mais atualizações aí para vocês, tá ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, pessoal, concluí aqui o capítulo 6. Página 46 e capítulo 6, não, capítulo 5. E, né, está bem interessante, ainda não consegui entrar exatamente no teor da história, mas o pai da Anne, né, o pai das moças aqui, está querendo, está muito triste, né, muito preocupado com quem é que irá morar na sua mansão e como irá cuidar de tudo, né, dos jardins, da propriedade, dos objetos ali dentro. E a Anne já não estava querendo se mudar para Bath, teve a sorte de ser solicitada pela irmã Mary, né, que ficasse ali na região. Então, ela ficou e aproveita, né, para poder, pensa que pode dar ali pitacos na propriedade, né, dizendo que como a propriedade será cuidada, tá? E conta que também a história dela, né, um caso acontecido no passado, quando um paquera dela, um rapaz que se declarou a ela, que foi rejeitado porque não era, não tinha posses, tinha apenas sonhos, mas foi rejeitado, né, porque não era um bom partido, mas acabou se mostrando, né, capaz realmente, como ele achava que era, se tornou uma pessoa próspera e agora bem apessoado e, aparentemente, está retornando ali para o local e ela reacende as esperanças de reencontrar, né, que considerava já terminado. Então, é isso. Em breve a gente conversa mais um pouquinho. Concluí aqui mais um trecho do Persuasão, da Jane Austen, estou no capítulo 18, estou gostando muito, né, Jane Austen é aquilo, quem já leu já sabe, né, é uma história romântica, é uma história de amor, né, não acontece muita coisa, mas, né, a escrita é excelente, né, é uma autora que vale, talvez, mais pela escrita do que pelas histórias em si. Se bem que essa aqui, que é o último livro dela, né, ela já estava mais madura, já tinha uma outra mentalidade, então ele é um pouco diferente ali do Orgulho e Preconceito, do Razão e Sensibilidade, né, é uma história de, até onde eu percebi, é uma história de reencontro, é uma história romântica, claro, mas ela não tem aquele romantismo exacerbado, né, aquele sofrimento todo, da heroína, da mocinha ficar vivendo e adoece por amor, nada disso. A heroína aqui, a Anne, ela é bem centrada e no ponto em que eu estou, né, a família já, esse antigo noivo dela já retornou após oito anos e surgiu aí também um primo, que ele é de um outro ramo da família, ele não se dá com a família, mas ele será o herdeiro, né, das propriedades e do título de baronete do pai dela, porque esses títulos não passavam para mulheres, né, então ele será o herdeiro, só que ele não se dá com a família. Então ele aparece também e tem aí aquelas, né, aquelas reviravoltas, né, de todo livro romântico, né, de mocinhas divididas entre dois amores e esse tipo de coisa. mas é um outro acontecimento importante aqui, que acontece um acidente com um personagem, um acidente assim que vai ter o desenrolar dele, né, ele vai gerar situações, assim, bem importantes lá na frente, né, eu não posso falar muita coisa porque estragaria aí a surpresa de quem pretende ler, mas é aquele acidente que vai mudar o rumo de vários personagens aí da história, vai fazer eles verem certas situações que não estão vendo no momento, né. E interessante aqui também é uma parte que a gente vê, essa já é a parte crítica, né, da Jane Austen, a sociedade, né, a crítica à sociedade. A Anne aqui, ela descobre na cidade onde ela vai morar, lá em Bath, que ela reencontra uma antiga amiga de escola que está numa situação deplorável, está praticamente, né, na miséria e ela vai ajudar essa amiga e a família é totalmente contra, né, porque o pai fica até enfurecido com ela, como é que ela vai se misturar, como é que ela vai no bairro X se misturar com aquela gentalha, né, porque ela que se vire, Deus que cuide, né, ela tem que se preocupar com a posição social dela, com as pessoas com as quais ela vai se relacionar, para ela ter essa visibilidade de manter a compostura, né, manter a pose. E, para isso, ele também descobre uma outra prima que seria também uma prima afastada, mas que é a viscondessa. Então, ele faz de tudo, né, é aquele, ele é aquele cara que faz, que vai rastejar aos pés da parente rica, né, para ser, para também ser visto, ser conhecido, ser convidado para as festas e jantares, né, ali da alta sociedade. Então, isso tudo é uma crítica, claro, que a Jane Austen faz, aquela sociedade, né, muito, muito dividida socialmente, né, que era a sociedade dessa época. Então, está sendo uma experiência muito interessante, estou gostando demais, está rápido de ler, né, Eu acho que mais uma, uma ou duas vezes, aqui, um ou dois períodos de leitura, eu acho que eu já concluo a leitura e trago aqui as minhas considerações finais para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Como já dizia o Djavan, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né, está um diazinho gostoso, friozinho, chuvoso, né, estou aqui acompanhado do meu cafezinho, que na verdade já acabou, né, mas me acompanhou aqui nessa leitura e eu cheguei ao fim do Persuasão, né, e nessa reta final aconteceram algumas reviravoltas que me surpreenderam nem tanto pelo que elas revelaram, né, mas como elas foram encaixadas na trama de uma forma bem inusitada. E as ironias, né, colocadas pela Jane Austen nas suas críticas sociais, que é uma característica dos livros dela, são fenomenais, né, e tão sutis que às vezes nós até podemos deixar passar. Nesses capítulos finais, né, há uma discussão excelente, né, em que a Anne, né, a personagem principal, ela compara como os homens e as mulheres encaram o amor de forma diferente. E diz que até nos livros, né, o amor feminino é descrito pelos homens, porque as mulheres praticamente não têm voz. Então há uma crítica, né, dessa forma sutil às poucas mulheres escritoras que existiam nessa época, né, e a forma com que ela relata, né, as atitudes preconceituosas da sua família também são muito engraçadas, né, liberando até o ridículo. O final do livro foi o esperado, né, claro, afinal de contas se trata de uma história de amor, mas isso só contribuiu para a sensação de conforto, né, que esse livro traz. Uma leitura realmente muito gostosa. Eu também assisti o tão mal falado filme da Netflix, é realmente um filme ruim, mas, sinceramente, também não achei tão horrível assim. A ambientação, os cenários, os figurinos, né, são esplendorosos. O problema maior, ao meu ver, foi o tom que foi dado à história, né, um clima de comédia que não combina aqui com a trama. A atuação da atriz principal, até que não é ruim, mas é moderninha demais, né, se for comparada à personagem do livro. A química dela com o camarada que faz o par romântico é zero, né, e ela fica toda hora virando para a tela, conversando com a gente. Enfim, com o filme é até ok, dá para se divertir, mas quem lê o livro vai achar sofrível. Existem duas outras adaptações, né, consideradas bem melhores, são mais antigas, mas eu não consegui assisti-las, então não sei dizer se são boas. E como eu falei antes, né, é Jane Austen, é um livro romântico, mas que foge um pouco do estereótipo preconceituoso que muitos leitores têm, né, especialmente homens, né, de que o livro é só uma sucessão de bairros, de visitas sociais, de senhoras tomando chá, coisas desse tipo. É um livro que nos faz refletir sobre até que ponto nós somos influenciados pela opinião alheia, né, sobre arrependimentos passados, sobre como nós agiríamos de forma diferente em algumas situações se tivéssemos uma segunda chance. E o meu parecer final é de que se trata de uma obra menos conhecida do que deveria. Eu acho muito curioso, né, o fato de que nem sempre os livros mais famosos de um autor são os melhores, né, vide aí a Agatha Christie. Há livros dela muito melhores do que Assassinato no Expresso do Oriente ou Morte no Nilo, mas esses dois são infinitamente mais conhecidos. O Dom Casmurro também é, sem dúvida, um outro exemplo, né, é o mais famoso livro do Machado de Assis, mas o Memórias Póstumas é bem melhor. E o mesmo acontece aqui com a Jane Austen. Não que persuasão seja ignorado, né, mas é bem menos citado que orgulho e preconceito, que razão e sensibilidade, né, e isso é uma pena, porque aqui a Jane Austen está na sua melhor forma, né, trazendo todas aquelas características que a tornaram a escritora mais lida da Inglaterra, mas de uma forma mais aprimorada, porque, né, talvez por ela já ser uma escritora tarimbada, né, como eu já falei anteriormente, esse daqui foi o último livro dela. Então eu gostei muito dessa leitura, fiquei ainda com mais vontade de reler as obras dela, que eu já li, e ler as que eu ainda não conheço, né, Mas isso daí fica para depois. E agora eu vou voltar com o Persuasão, aqui para a estante, e eu vou fazer o sorteio do próximo livro do projeto Livro Presente. Estou aqui com o meu potinho de papéisinhos, e o próximo livro será... Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973. É um livro do Aruki Murakami, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Está aqui esse livro belíssimo, que foi um presente da Alia Docena, do extinto canal Portão Literário. O Aruki Murakami é um escritor aí muito conhecido, né, muita gente gosta, mas eu, sinceramente, até agora não tive muito interesse em conhecer a obra dele. Então vai ser meu primeiro contato. Aqui são duas novelas, e espero que seja uma boa leitura. Mas isso daqui vai ficar só para o ano que vem, porque esse ano não tem mais condição de encaixar leitura nenhuma. Então eu termino por aqui o vlog, espero que vocês tenham se divertido, desculpem o amadorismo, eu já falei em outras ocasiões, que eu não tenho intimidade com essa história de ficar filmando. Então, espero que vocês tenham se divertido, deixem aqui os seus comentários sobre o livro, sobre o vídeo, enfim, comentem aqui o que vocês quiserem. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.